Deixar Deixar Sentir o seu sabor Me beijar Me beijar Nosso beijo vira fumaça Um mergulho na alma Proibiram esse amor Calma Isso sempre me toca É que a arte expira, o ar que expira As luzes viram tintas E sem atos sufocas Cache, cache não compra Cache, cache minha onda Sufo tipo o Dora Voando sem mão na borda Liberdade que sinto Liberdade que quero Não discuto com o destino O que pintar eu assino Eu não me importo que os outros nos olhem Eu não Deixar Sentir o seu sabor Me beijar Me beijar Me beijar Em telas Em tiras Já não me importo com mentiras Rindo e te tenho pra mim Eu trago flores perfumadas como jasmin Se eu te enrolo Você quer viagem Sempre viaja Me faz tocar no céu Traz o melhor de mim Beija a flor, deixe ver Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Deixar Sentir o seu sabor Me beijar Me beijar Me beijar Me beijar O seu essência é pura O seu gosto de loucura E não foi que não se machina Foi que ele cumprir Me beijar Me beijar Deixa Mas não me deixa tanto assim Às vezes eu me perco em ti Eu não me importo que os outros nos olhem Eu não Me beijar Sentir o seu sabor Me beijar Me beijar Me beijar O seu essência é pura O seu gosto de loucura E não foi que não se machina Foi que ele cultural Deixa Deixa Vamos lá.